E aí O ônibus fica puxando zoom aqui ó. Ah tá! Aqui? É isso! Você puxa pro ... ele vai ... A lá, Antônio! Vou fazer a volta lá, foi 3 e vai! Para a ação plaseira se você não acertar a saída para sair com ele O Hélio grudou uma grama, olha! Ali é um jogueiro gramadinho, tem um buracão na vida Tem meu carro com um bolinho Olha, deu uma caçucada na árvore agora que eu não consegui Nossa, velho! Olha a cagada, olha a cagada Olha a cagada Olha a cagada, olha a cagada Olha a cagada, olha a cagada Olha a cagada, olha a cagada Deixa o cara, olha a cagada, olha a cagada Tu vendo ainda? Onde hélio? O meu é de mato, velho! Dá um close aí no carrinho aí para ver Para ficar cheio de mato Depois o hobby é limpar A turma não sabe disso O hobby real é só limpar, arrumar Isso aqui que a gente está fazendo é arrumar serviço Uma dor da hora, hein? Tá, reprovoca acidente Uh, bacana! Rapaz O que eu tenho vindo aqui no negócio? E você está com um pneu relativamente bom, né? Tudo assim Uh, saindo o freio Ah, deram para ter uma qualidade de aterência Bem melhor Ah, é? Olha isso, velho! Vai dar um nascimento Olha os três aqui para lá, olha Olha os três aqui, olha A linha aí, a linha aí Tchau, velho! Você está com um 4S? Não, estou com 6S Não está aquele dia lá Não está aquele dia Não está aquele dia Olha o Grampo soltou lá do meu É? Solta, velho! É, olha o Grampo Vamos para cada cara aí, velho! Vamos pra cá, velho! É que muda, por favor? Eu vou mostrar Estou com uma patrulha Bateria? Tá bom É que eu busco ele Vale aqui o ovo, traga Vai empurrar Vamos ver se tem mesmo Sai taruga Pulou Não é fácil não Nossa Que vitória que vitória Vamos lá Vamos lá Tirou uma foto aí Não, olha isso Tá Agora vou dar uma voz Agora é a bateria A bateria vai estar farreada também Olha lá, sai que dá a voz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vou nada Hoje não Filma ali agora Vai lá Antônio, vai lá Vai lá Vai não? Vai lá então Pera aí Pera aí A hora que eu falar já você vai Pera aí Tomar bem no zoom mesmo Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos ligar o pranque, vamos colocar 6S no pranque para aguentar. Agora que o cara descarregou, Antônio?